E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi questionado sobre quais conselhos daria ao sucessor dele. Foi durante o Brasil Conference do Banco Safra. Roberto Campos Neto deixa o comando do Banco Central no fim deste ano. O economista Gabriel Galípolo foi o indicado do presidente Lula para a vaga. Vamos ouvir. O conselho é agir com independência, ter muita capacidade de aguentar a pressão, ser técnico, ter firmeza. Pensar no Brasil a longo prazo, não se deixar levar pelos ruídos de curto prazo. A gente, às vezes, é muito curto prazista e esquece que a Selic se sobe, se cai no curto prazo, é um elemento. Mas a gente precisa fazer isso com credibilidade, porque no final o que importa é a mensagem que você deixa de credibilidade que influencia o longo prazo.